Obrigada, presidente. Eu só vou repetir porque o pessoal comentou que não ouviu nada da minha fala e é exatamente o que o deputado Cadeu falou. É um pedido, através do requerimento ao governador Ratinho Júnior, que ele inclua na cesta básica do governo as máscaras de confecção caseira, visto que são pessoas que têm dificuldade financeira, então que essas máscaras façam parte da cesta e que preferencialmente essas máscaras sejam confeccionadas por costureiras que participam de cooperativas para ajudar a situação financeira dessas famílias também. Era isso, senhor presidente.